Olá, gente linda! Hoje é dia de pipoca doce aqui no canal. Aprendemos essa receitinha com uma prima muito querida, a prima Camila, e desde então meu marido faz todo final de semana. Vamos lá para os ingredientes. Para essa receita, a gente vai usar a mesma quantidade de todos os ingredientes. Então se liga nisso, porque senão não dá certo. Então é meia xícara de milho, meia xícara de óleo de soja, nós já testamos com outro tipo de óleo e não deu certo, meia xícara de açúcar, eu fiz com demerara, mas você pode fazer com refinado, que dá super certo também, e meia xícara de água. Por que é tão importante sempre ser a mesma quantidade? Porque senão ela não estoura. E a gente usa sempre meia xícara porque é a medida que deu certo aqui e que estourou e que ela fica bem crocante. Então se você não tem uma pipoqueira como essa, a minha prima faz na panela de pressão, mas ela não põe a pressão, tá pessoal? Ela só usa a panela de pressão por ela ser alta. Então a gente coloca todos os ingredientes na panela em fogo alto. E aí a gente vai mexer até todo o açúcar se derreter na água. Esse próximo passo a gente pode mexer com a ajuda de uma colher mesmo. Então a gente vai mexendo para o açúcar derreter aí na água. Já pedindo para você já deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu comentário e ative o sininho da notificação. A gente vai mexer até que ele comece a borbulhar, desse jeito. Por que? A água vai evaporar todinha. Depois eu vou mostrar isso para vocês. A água aí só serve mesmo para derreter o açúcar. Então nós tampamos a panela. E por enquanto não precisa fazer mais nada. É só aguardar mesmo para esperar sair todo o vapor da panela. Olha só, o vapor saindo todinho. Eu filmei para vocês enxergarem. Quando que o milho vai começar a estourar? Quando sair todo o vapor aí da água. E aí o milho vai começar a estourar no óleo. E é nesse momento que a gente começa a mexer bem. Agora não pode parar de mexer. Porque senão vai grudar, vai queimar e não vai dar certo. Gente, eu já comi muita pipoca doce nessa vida. Mas igual a essa, a gente nunca comeu. Sempre que a gente ia visitar a minha prima no sítio, a gente pedia, meu marido pedia para ela fazer. E até que um dia ela ensinou a receita e desde então ficou um sucesso garantido aqui em casa. E olha como ela estoura direitinho. Ela fica assim totalmente caramelizada. Se você é daquelas que assiste o vídeo até o final, sem ficar passando, coloca aí. E olha só que bonita que ficou essa pipoca. Mas olha, não pode comer quente, tá? Senão queima a boca e ela leva um tempinho para esfriar. Ela leva assim uns 5 a 10 minutinhos para esfriar. E olha como não fica nenhum milhozinho sem estourar. A gente chama de piruá aqui, né? Não fica nenhum piruá. Se inscreva no canal pessoal, ativa os sininhos da notificação, deixa o seu like. Amei compartilhar essa receitinha para vocês. E que Deus abençoe grandemente a vida de vocês.